18, Lucas capítulo 18, versículo 18. Vamos falar do jovem rico. Diz assim a palavra do Senhor. Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe. E disse ele, Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse, Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens. Reparte-o pelos pobres. E terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus querer ficar muito triste, disse, Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Vamos entender o que Jesus disse para esse jovem. E o que é um camelo entrar no fundo de uma agulha? Entra, pastor, um camelo no fundo de uma agulha? No que Jesus disse aqui, que eu vou explicar para vocês, entra um camelo no fundo de uma agulha. Nós vamos falar sobre isso. Mas antes vamos falar desse jovem rico. Esse jovem rico era um príncipe. Ele chegou perto de Jesus e disse, Bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Para entrar no reino dos céus? Primeira coisa que Jesus disse foi, Por que me chamas bom? Ninguém é bom, ninguém é bom senão Deus. Aí a minha mente fala assim, Mas por que Jesus chegou a ser duro, né? Meio grosso com esse rapaz. Que fez uma pergunta. O que eu faço para entrar no reino do céu, bom mestre? E Jesus falou, Por que você me chama de bom? Bom, é só Deus. Vamos traduzir assim. E por que Jesus falaria assim com uma pessoa? Porque Jesus conhece todos, todos nós, por dentro e por fora. Ele conhece a nossa mente, conhece o nosso coração. Então, Jesus estava lidando com a pessoa, não com o que ela fala, mas aquilo que ela é. Nós, muitas vezes, falamos algumas coisas e que não somos por dentro essa coisa. Não somos isso na mente, não é assim, muito menos assim que sentimos. O nosso caráter não é esse. E Jesus é aquele que conhece a gente por dentro e por fora. Ele sabe o nosso deitar, o nosso levantar. Ele sabe as nossas atitudes, quando estamos em outros lugares, sozinho ou acompanhado. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece todos os seus pensamentos. Então, quando Jesus disse assim, Por que me chamas bom? Se não há um só bom que é Deus. Ele estava dizendo assim, Eu sei quem você é. Que você está me elogiando, me chamando de bom. Mas, na realidade, seu coração não está em mim. Seu coração está longe de mim. Seu coração está em tantas outras coisas que não em mim. Porque Jesus sabe de todas as coisas. Eu falo que o temor do Senhor é Jesus estar vendo. Temor é eu saber que Jesus está vendo o que eu penso. Está vendo o que eu sinto. Está vendo o que eu falo. Está vendo onde eu estou. Está vendo o que eu faço. Ainda que ninguém saiba, ainda que ninguém veja. Deus está vendo. Então, Jesus é o Filho de Deus. É o próprio Deus. Então, Jesus sabe de tudo. Quando Jesus, Ele fala assim com a pessoa que se aproximou dEle. Porque Ele sabia que aquela pessoa jamais ouviria a palavra dEle. Jamais daria crédito. Jesus sabia o que estava no coração daquele jovem. Mas Jesus, ainda, respondeu a pergunta. Você sabe os mandamentos? Os dez mandamentos, vamos dizer assim. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho. Honrar teu pai e tua mãe. Amar ao próximo como a ti mesmo. E esse jovem disse, sim, eu sei todos. Desde a minha mocidade. Eu tenho observado. Eu tenho cumprido esses mandamentos. E aí Jesus disse, então, se você quer entrar no reino do céu, quer ser perfeito. Só te falta uma coisa. Uma coisa. Às vezes você faz dez coisas certas e ficou uma para trás. Uma errada. Te falta uma coisa. Vende tudo o que você tem, dá aos pobres. Aí você vai ter um tesouro no céu. Vem e segue. Jesus tocou na uma coisa que ele estava agarrado. Nas suas riquezas. Porque era um homem de muitas posses, muitos bens. E era muito rico. Jesus tocou naquilo que era o ídolo dele. O que ele idolatrava. Ele idolatrava os bens, as riquezas, o dinheiro, tudo aquilo que ele possuía. Então, Jesus tocou no coração dele. O que estava no coração dele. Porque aonde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. Abandona. Isso que está no primeiro lugar no seu coração. Vem e segue. Quer dizer o quê? Que eu não posso ter dinheiro. Que eu não posso amar o meu esposo. Que eu não posso ter a minha família. Ter os meus bens. As minhas riquezas. Não em primeiro lugar. Não no lugar do Senhor Jesus. Jesus estava dizendo. Me dá o primeiro lugar na sua vida. O que o Senhor quer não são os teus bens. Nem a sua riqueza. Nem a sua família. Ele quer ser o primeiro na sua vida. E as demais coisas você não acrescentava. Buscai primeiro o reino dos céus. E a sua justiça. E as demais coisas você não acrescentava. As riquezas e os bens são as demais coisas. Até a família. São as demais coisas. Primeiro Jesus. Depois a família. Os teus bens. As tuas riquezas. E tudo o que o seu coração quiser, desejar. Se Jesus estiver em primeiro lugar. É listo que você coma, beba, se alegre e goze do teu trabalho. Com a sua família. Desfrute com paz e com alegria. Assim é o desejo de Deus. Mas o Senhor Jesus tem que estar em primeiro lugar. Ele não vai dividir o primeiro lugar com nada e nem com ninguém. Ele não vai dividir o primeiro lugar. Nem com você mesmo. E se quer entrar no reino dos céus, como o jovem rico diz. O que eu faço para herdar a vida eterna? Ele fez uma pergunta. E eu estou respondendo essa pergunta. O que nós devemos fazer para herdar a vida eterna? O que nós devemos fazer? Jesus falou sobre isso e disse. Entrai pela porta estreita. Porque larga a porta e espaçosa o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontrem. Porque a porta para o céu é estreita. E o caminho é apertado. É como um camelo passar no fundo de uma coca. Isso é impossível aos homens. Mas é possível a Deus. E Jesus falou sobre isso. De uma porta que passa um por mês. Para entrar no reino dos céus. Vou entrar eu. Eu não vou conseguir levar o meu carro à minha casa. O meu filho à minha filha. Eu não vou conseguir levar a minha casa. Eu não vou passar o meu marido comigo na frente. Não tem como. Eu não passo eu. Vou passar eu. A porta tem a minha medida. Eu não posso levar nenhuma bagagem. Eu não posso levar as minhas riquezas. É disso que Jesus está falando. Desapega de tudo o que você tem. Desapega até da sua família. Como assim? Desapega. Não coloque no primeiro lugar do seu coração. Porque se você não desapegar dessas coisas. Você não vai entrar no reino dos céus. E quando Jesus fala que a porta é estreita. E o caminho apertado. Porque o caminho é reto. Não dá para fazer curva. É como a luz. A luz é um facho de luz reto. A luz não faz curva. Se tiver uma barreira que vai pegar a sombra. Ela não faz curva e entra por trás. Não tem como você se esconder. Ou colocar coisas escondidas da luz. E se esconder atrás de barreiras. Não adianta se esconder atrás de pecados. Não adianta se esconder atrás de família. Não adianta se esconder atrás de riquezas. Porque vai vir a luz. Jesus é uma luz que vai no oculto. No profundo do teu coração. E traz as claras. Tudo que está lá dentro. E foi isso que Jesus fez com o jovem rico. Jesus é a luz. Ele disse, eu sou a luz do mundo. E ele iluminou aquele homem. E trouxe o que estava no primeiro lugar do coração. Para fora. E disse para ele. Sobre as riquezas. Sobre o coração dele. Está apegado ao dinheiro. E sabe qual foi a reação desse jovem rico? Ele não respondeu Jesus. A palavra diz que o seu semblante caiu. Ele ficou triste com isso. Ele ficou chateado com o que Jesus falou. Ele baixou a cabeça. Entristeceu. Deu as costas para Jesus. Sem responder. E foi embora. Ele escolheu a vontade dele. O que estava no coração dele. Ele não quis ouvir a Jesus. E a pergunta que ele fez. O que eu faço para herdar a vida eterna foi respondida. E ele escolheu as coisas desse mundo. Ele não quis ouvir a Jesus. Mas quando Jesus fala assim. O jovem rico foi embora. E Jesus ficou ali com os seus discípulos. E deu uma lição para os seus discípulos. Dizendo. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus. Os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha. Do que entrar um rico no reino de Deus. E como com a nossa mente hoje. Com que nós sabemos o que é uma agulha. E o que é um camelo. Como pode Jesus dizer. Que um camelo. Entra no fundo de uma agulha. Porque quer dizer o que. Se fosse na nossa mente. A gente pensaria assim. Rico não entra no reino dos céus. Porque o camelo não passa no fundo de uma agulha. Mas não é isso que Jesus disse. Na época. Eu vou mostrar para vocês. O que era o fundo de uma agulha. Pode colocar em nádica. Eu prefiro. Cara isso. Não pode gente ler as luzes para mim. Principalmente isso. As da frente. Eu vou colocar para vocês verem a imagem. O que é o fundo de uma agulha. Vocês vendo. Vai ficar muito melhor para vocês. Poderem entender. O que Jesus está falando. Jesus está falando de uma situação. Da época. Deixa eu ver se a imagem chegou. Esse é o fundo de uma agulha. O que é isso? Isso é um buraco no meio de um muro de pedra. Um buraco feito no muro da cidade. Um muro que é uma fortificação. O que é isso? Jerusalém ou outras cidades também. Eles tinham uma muralha em volta. Essa muralha para o inimigo não entrar. Para guardar a cidade de guerras, de invasão, de roubo. Então, tinha uma muralha enorme de pedra. E tinha algumas fendas. Alguns buracos como esse. que se chamava fundo de agulha. Põe outra imagem para que eles consigam saber que tamanho era o fundo da agulha. Olha agora como uma pessoa para você saber. O que passa ali? Esse é o fundo da agulha descrito por Jesus. Essa é a imagem. Então, pode deixar essa imagem ali. O fundo de uma agulha é um buraco. O fundo da agulha é esse buraco nessa fortificação. E você viu que uma pessoa aí passa com dificuldade. Quando o viajante, na época de Jesus, viaja, o carro da época se chama camelo. Camelo. É o camelo mesmo. O imperial que vocês conhecem. Então, esse camelo, ele aguenta o quê? A bagagem. Alimento, troca de roupa. Ou o que eles vão comerciar. Ou o que eles trouxeram da viagem. Esse camelo aguenta a bagagem. E também aguenta pessoas em cima. A família. Então, vai ficar menos bagagem e pessoas. E o muro da cidade, que vocês estão vendo, ele tem hora para fechar o portão. Vamos dizer que escureceu e fechou o portão da cidade. E esse viajante, por algum momento, com a sua família, a sua bagagem, ele se atrasou para chegar. Por onde ele entra? Pelo fundo da água. Pela fenda no muro. O portão não vai se abrir. Só vai se abrir no outro dia. Quando tiver guarda. Quando tiver todo mundo de pé. Quando tiver exército para guardar a cidade. Então, se chegou fora de horas, o camelo vai ter que entrar pelo fundo da agulha. Jesus está falando, então, o quê? É mais fácil o camelo passar nesse buraco do que o rirco entrar no reino dos céus. E para passar o camelo? O camelo, ele dobra e deita no chão. E fica do tamanho do fundo da agulha, do buraco. E vagarosamente, eu falo que ainda bem que empurrado, o camelo vai passando, raspando na fenda para entrar. Então, para o camelo entrar, ele vai ter que tirar os bens, que sejam as moedas de prato ou de ouro que estão se carregando, as dracmas, que seja, não sei, o camelo carrega na época. Vai ter que tirar a família de cima, porque com a família não passa, você está vendo que não passa. Vai ter que tirar tudo. Vai ter que desapegar, despir para entrar na vida eterna. É ter que passar nesse fundo dessa agulha. Tem que tirar toda a bagagem. Vai ter que tirar tudo aquilo que você carrega aí. Os filhos, vai ter que descer, o esposo, a esposa, vai ter que descer do camelo. A bagagem tem que tirar inteira. E passa um por vez. No reino desse céu, vai ser assim, um por vez. Não adianta pegar na mão de alguém e tentar puxar, aí não vai. Você vai ter que soltar para passar. Não passa. E é disso que Jesus está falando, que a porta do céu é comum. Esse fundo de agulha. Passa a você. E onde está o seu coração? Pode subir por gentileza. Sente as luzes, por favor. E onde está o seu coração? Naquilo que vai ficar? Que a traça corrói? A ferrugem corrói, destrói? Onde está o seu coração? Naquilo que pode ser roubado? Onde está o seu coração? Em pessoas? Na sua família? Na abundância do que Deus te deu, porque você trabalhou? Tira o seu coração dessas coisas e coloca o seu coração no Senhor. Porque foi Deus que criou todas as coisas. Foi Deus que te deu o seu trabalho. Foi Deus que permitiu você formar uma família. Deus não vai te dar nada de você aqui na terra. Pelo contrário. A intenção do Senhor vai acrescentar mais e mais. Mas o seu coração tem que ser dele. Os passos que você deve seguir são os passos de Jesus. É Ele que você deve seguir. Porque quando chegar o dia e a hora, você vai prestar conta das suas palavras, da sua vida. E é sozinho. Você não vai prestar conta do seu esposo. Você não vai prestar conta dos seus bens. Ele não vai pedir conta de nada disso. Ele vai pedir conta de você. E de repente, o seu caminho, você deve estar lotado de bagagem. E Ele vai dizer, a porta larga não é aqui. O caminho espaçoso não é aqui. Aqui conduz a vida eterna. E apertada é a porta, é estreita, é o caminho. A porta que dá pra você carregar tudo e de panelinha, de rodinha, de fofoquinha, de casamento e levar os bens que você acha que vai levar por promessas mentirosas. É a porta do inferno. A porta do Senhor, não. Ele não quer o que Ele mesmo te deu. Ele não quer. O Senhor quer você. Só você. Que você o ame voluntariamente ou escolha voluntariamente. Não, não dá pra levar nada. Nada. E a pergunta é, onde está o seu coração? O que é mais importante na sua vida? Porque, só tem sentido e alegria se Jesus estiver em primeiro lugar. Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, que Salomão escreveu, disse, tudo é vaidade. Ter muita sabedoria é cansaço. Trabalhar, trabalhar, você só desfruta enquanto você está vivo, porque você trabalha muito, amontou e deixa pra quem não trabalhou. E quanto mais você trabalha, mais bem você tem, mais gente tem, que você tem que dar comida pra ajudar a cuidar desses bens. Mais cansaço você tem. E tudo passa, e tudo é vaidade, é aflição de espírito. O que não passa, mas a palavra do Senhor. E no fim, de Eclesiastes, ele descobriu que tudo era vaidade. Que ao fim, o que é importante realmente, é agradar a Deus. Porque se você for agradar a você mesmo, você é instaciável. Sempre quer mais, nunca tá bom. Eu tenho essa moto, eu não quero essa moto, eu quero uma melhor. Chega uma hora que você não quer ser que é o carro, depois você quer o melhor carro, depois você quer o carro top, depois você quer o carro do ano, depois o carro não satisfaz. Você vai querer o quê? Um helicóptero. Você nunca vai estar satisfeito. Casa, não tá bom ter um filho. Nossa, piorou. Aí você acha que a casa, uma casa é grande, você reclama que a casa é grande pra limpar e pra manter e pra fazer. Nossa vida é em busca e incessante por coisas, uma cobiça. E nunca se sacia. Porque o ser humano não tem saciedade. Fica juntando e aflição de espírito e correria. E não tem o tempo e não isso, esquecendo de Deus. O diabo tá oferecendo tanta coisa pra você esquecer realmente do que é importante. Reagradar a Deus e Deus dá as coisas. Pra quê que eu busco? Pra desfrutar. Porque o quê? Tudo que você tem se não for pra você desfrutar com paz e alegria, pra quê? Pra trazer aflição de espírito e cansaço na sua vida? E brigas e invejas e contendas e disputas? Não vale a pena. Não vale a pena. Você vai cansar pra ter, você vai cansar das brigas e vai descobrir que ainda ficou sozinha. Porque você quer paz. E tudo aquilo que não vem com paz e não pode ser desfrutado com alegria, não vale a pena. Não vale a pena. Não adianta ter um casamento se você não tem paz. Não adianta ter as coisas se você não desfruta dessas coisas com alegria. Pra quê? Pra ser aflição de espírito? Pra alguém desfrutar do seu lugar? O que é que você vai levar? O que é que você precisa pra viver? Muitas vezes você arrontoa pra mostrar pros outros que você tem. Faz dívida? Porque se você comprou a praça, você fez dívida. Você comprou um cartão de crédito ou com financiamento? Você pegou dinheiro do banco, você pegou dinheiro dos outros. Pra mostrar pra quem você não gosta, que você tem o que você não pode ter. E deve. Porque você vai mostrar pra quem? Pra família, pros amigos. Principalmente pra quem você não gosta. Isso traz o que pra você? Cansaço, enfado, trabalho, desgosto. Paz? Jamais. Alegria? Não sei se esses sentimentos trazem alegria. Pra mim traz algo momentâneo, uma aflição de espírito. A praça. A praça. Reveja o que é prioridade na sua vida. Que sonhos são esses? São sonhos de Deus ou sonhos egoístas na sua vida? São sonhos pra desfrutar com paz e alegria? Ou sonhos baseados nos outros? Você vai entrar sozinho no reino dos céus. E quando tiver que pagar, ou que tiver que prestar conta de qualquer coisa, você vai estar sozinho nos outros, não vão estar lá. Pensa em tudo isso que você está fazendo na sua vida. O que você está colocando no seu coração? Por que tanto trabalho? Por que tanto cansaço? Por que tanta cobiça? Por que tanta coisa? Se você não precisa de nada disso? Que motivação você tem usado? Que não é o Senhor? Que não é o amor? Que não é paz? E que não é alegria? Que motivação é essa? Ganância? Avareza? Orgulho? Vingança? Inveja? Que motivação você tem pra fazer o que você está fazendo? Se você não fizer pelos motivos certos, Jamais você vai ter paz e alegria. Repense em tudo isso e refaça os seus planos. Coloque Deus em primeiro lugar. O reino dos céus. Para que as demais coisas sejam acrescentadas. Porque as bênçãos do Senhor é que enriquece. E não traz consigo dores. Amém? Então vamos refletir sobre isso em uma oração. Eu não sei o que você precisa falar. Amém?